Mamãe, eu não quero ver carinha de anjo, eu quero ver o carro do WM Félix, o trem louco da putaria Apaga essa porra do teu status, apaga essa porra do teu status Tirou foto como amiga e postou como namorada Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Toda se tornei aí, bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber O que o bonde pegou você O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o bonde pegou você Aí dois T, aí dois T, pega a visão Tu é pitbull brabo O resto é vira lata com raiva Apaga essa porra do teu status Apaga essa porra do teu status Tirou foto como amiga e postou como namorada Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Toda se tornei aí Bota esse caralho aqui 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 Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off Tudo bem que a gente transa, tudo bem que a gente foge Mas se tu quer dar pra mim, tem que ser tudo em off O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber Quem pegou você? O que rola na treta morre, na treta acontece Se na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber Que o bonde pegou você Tu é vítima ou braba O resto é virar lata com o resto